Olá pessoal, hoje vou estar fazendo uma costela de porco frita, então bora para o vídeo? Aqui ó, eu já cortei elas todas né, e aqui ela tem bastante torcinho ó, que vai derreter e vai virar banho, olha só que maravilha Então já salguei e agora eu vou estar levando para fritar Eu vou fazer nessa minha frigideira maior, porque é bastante costela tá? E vou estar usando a banha de porco também ó, na fritura Vamos colocar aqui Um pouco de banha de porco, deixa derreter E sempre com a ponta aqui do torcinho ó, para baixo tá? Para ajudar a derreter mais rápido Já coloquei toda a minha costelinha de porco aqui dentro, agora é só deixar fritar devagarinho Ó, já fritou bastante, já retirei bastante tá? E agora é assim ó, a gente vai vendo né, se está frito Do jeito que a gente gosta né, ou bem fritinho A carne de porco eu gosto de bem fritinha Aqui ó, eu gosto de deixar mais um pouquinho, porque ela tem essa banhinha aqui ó No feio com garfo ainda sai uma banhinha Acabei de fritar, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa seu like precioso Obrigada por visualizar, até o próximo vídeo Obrigada por assistir Obrigada por assistir